E como é que você acha que vai ficar esse tipo de atenção com a TV digital? Porque a TV digital tende a segmentar cada vez mais a programação. É verdade. O que você acha que vai? Qual é essa previsão? Um dos nossos clientes agora, que a gente está negociando, é uma televisão. É um canal de TV. E ele aposta muito nesse lance da TV digital. Qual é o canal? Não pode contar. Tá em off. Tá em off ainda, mas é um cliente que tem uma expectativa boa. É um mercado grande, é um mercado novo. E ele acredita muito nesse lance da TV digital misturada com o comércio eletrônico. E como é que seria mais ou menos isso? O grande lance que a gente fala é o seguinte. O cara está vendo o teu programa lá, oferecendo o teu produto, mostrando o produto. ou fazendo alguma coisa com o produto. Ah, aqui a gente está com o produto. Hoje em dia, o que acontece? A pessoa vira e fala, liga para o telefone 0800. No caso da TV digital em conjunto com o comércio eletrônico, o cara, a pessoa vai poder, ao mesmo tempo que está vendo aquele produto, está comprando o produto. Claro que isso não é agora, porque a TV digital ainda está sendo implementada. Essa é a previsão para o futuro da TV digital. Você tem uma previsão pessimista ou otimista sobre a TV digital? Você acha que, assim como nos Estados Unidos, na Europa, a TV digital e a TV interativa vão fazer parte? Bom, eu tenho uma previsão super otimista. Para mim, é um grande mercado. Eu acho que, na minha opinião, a TV digital vai entrar, vai se consolidar. Eu acho que as pessoas falam, ah, mas vai demorar até 2010, até 2012, previsões. Eu acho que vai entrar antes do que as pessoas estão imaginando. Existem previsões de 2012, 2015. Eu acho que em 2010 a gente já vai ter grandes chances da TV digital estar bem implementada. E eu acho que a TV digital vai entrar massificada. Eu acho que os planos que eles estão desenvolvendo, que a gente tem acesso, na verdade, porque a gente não tem acesso a tudo, é uma massificação constante. Então, eu acho que isso vai ajudar muito. Vai ajudar em termos de venda, vai ajudar em termos de interatividade, como você falou. E, consequentemente, do crescimento do produto. Além da TV digital, esses novos meios como o 3G, você poder ver TV no seu celular, você ter cada vez mais uma mobilidade dos meios. Você acha que vai ser possível você comprar produtos através do celular também? Mas, assim, vai ser uma coisa massificada. É isso que eu quero dizer. Hoje em dia, a gente tem um produto chamado M-Cash. Eu posso falar porque a gente trabalha com eles. A M-Cash nada mais é do que você confirmar suas compras através de códigos telefônicos. O web check-in também, não é? Sim, o web check-in é bem parecido. O M-Cash, você compra um produto na internet, digita lá os seus dados de banco, etc. E, para ser feito esse débito, você vai através do seu código de celular. Então, assim, isso já é uma forma. O 3G, entrando, agora no Brasil, na Europa, já tem algum tempo. O 3G já tem, acho que, uns quase dois anos. Você já faz muita coisa pelo telefone. O lance de teleconferência, a própria, como você falou, ver vídeos no celular, baixar vídeos, baixar anúncios. A própria Motorola já faz muito isso. A Samsung está fazendo isso agora também. Então, assim, eu acho que tudo isso, a TV digital, a era 3G e outras coisas que estão vindo, são fundamentais para o desenvolvimento de vendas, de publicidade, de marketing, de tudo. E vieram para ficar. Vieram para ficar, com certeza. Hoje em dia, você compra um celular 3G, baratinho, parcelado em tantas vezes. Por que eles fazem isso? Para massificar. A TV digital vai entrar na mesma linha. Você vai ter uma televisão com HDTV, com não sei o quê, parcelando em... Você perde de vista, você perde de vista e aí o quê que acontece? A classe A, B e C compra. Ou seja, massifica e... Massifica e é o objetivo deles. Você vai ganhar em... Massificando um produto desse, você ganha publicidade, você vai divulgar seu produto, você vai conseguir fazer marketing direto e aí a consequência vai ser maiores vendas, maior quantidade de produtos na rua. A visibilidade. A visibilidade, com certeza. Obrigada, Pedro. De nada.